E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu e no vídeo de hoje eu queria mostrar rapidamente pra vocês um pouquinho da minha faculdade, eu vou mostrar também um pouquinho de uma rua bem chique que tem aqui no Canadá. Aqui em frente é a minha faculdade já, a gente tá basicamente chegando lá, eu não vou mostrar com detalhes porque é difícil e eu acho que fica mais legal eu mostrar um pouquinho mais de variedade pra vocês num curto espaço de tempo. Então eu vou atravessar a rua que nem um louco aqui pra mostrar pra vocês o que temos de diferente aqui no Canadá. Isso aqui à minha esquerda já é a minha faculdade, o que é isso? Uma bola de basquete no meio do nada. Bom, vamos continuar. Os carros devem ficar meio bravos que eu tô aqui de bicicleta, o que eu vou fazer é virar à esquerda ali na frente, aparentemente ninguém vai virar aqui onde eu tô, então não tá tão perigoso o que eu tô fazendo. Deixa eu virar aqui. Beleza. Então, o que tem aqui à nossa esquerda é a minha faculdade já. Eu estudo, pra quem não sabe, Business Marketing, como a gente diria no Brasil. Eu tô fazendo uma opção de curso pra fazê-lo mais rápido. Ele é um curso meio que técnico, é curso superior, mas é meio que técnico. Eu tô fazendo curso em um ano e três meses, o normal seriam dois anos. Aqui é a faculdade, o que vocês estão vendo ali à esquerda, aqui meio que na minha frente é a biblioteca. Aqui em frente a gente vai ver já o nome da faculdade, Mohawk. Ela é bem bonita, bem organizada, ó. Tem um cantinho, uma área central toda cheia de grama e tal. Aqui é a parte de negócios, eu tenho muitas aulas ali. É uma faculdade muito boa, eu gosto muito, eu acho que as aulas são muito boas. Eu tenho professores excelentes. Tô super feliz no curso. E a faculdade é grande, mas eu acho que eu mostrei o geralzão dela pra vocês. Eu vou tentar filmar dentro algum dia. E agora eu tô indo pra um bairro mais chique pra vocês darem uma olhada. Ó, dá pra vocês verem que tudo aqui tem muita grama, é muito bem arborizada a cidade. A nossa direita aqui tem um hospital em construção. Pra quem não sabe, aqui no Canadá, todo serviço médico é público. Então, todos os hospitais, todos os médicos, enfermeiras, etc. Tudo público, tudo funcionário público e funciona super bem. Aqui onde a gente tá entrando agora, é quase o fim da faculdade. Tem a residência estudantil, onde moram alguns alunos. Ao invés deles alugarem casa, alugarem apartamento, eles ficam na faculdade. Eu nunca quis fazer isso. Sempre preferi alugar o meu próprio espaço. Acho que é melhor. Eventualmente eu vou comprar uma casa aqui. E, bom, vocês podem ver que tem até que uma movimentação aqui. Normalmente tem menos carro na rua. Mas, por causa do horário do dia da semana, que é uma sexta-feira, até que tem bastante carro na rua. E, ó, isso aqui, essas caixas aqui, acho que são transformadores. Ah, não, é a parte de gás, tubulação. Enfim, é comum ver essas caixas nas ruas aqui. Vocês podem ver ali do outro lado. Tá fazendo um barulhão que é isso. Ah, é um sistema de transporte público de deficiente físico aquilo, eu acho. Não tenho certeza. Mas me parece ser. Aqui na nossa frente tá aquele clássico hidrante que a gente vê nos filmes americanos. Aqui no Canadá também tem. Se você estacionar o carro perto disso, você toma multa certeza. Não pode. Tem que estar a três metros longe do hidrante o seu carro. Você não pode estacionar perto. E estamos quase chegando no fim do espaço da faculdade. Deixe-me descer aqui. Espero que ninguém me atropele. Estamos indo bem. Estamos indo bem. E eu fiz uma gambiarra aqui pra conseguir gravar o vídeo e pegar o áudio com o microfone bom. Espero que fique bom o áudio que deu um trabalhão. Tive que passar fio pelo meu corpo. Parece aqueles caras que estão fazendo exame físico que tem que correr na esteira. Aqui à nossa esquerda tem a entrada de um colégio particular. Escola particular é algo super raro aqui no Canadá. Não é nada comum. É super caro. Mas algumas pessoas estão em escolas particulares. Não faz muito sentido. Porque o estudo público aqui é bom e é o suficiente pra você ir para um bom curso na faculdade. Ou é o suficiente se você quer só pegar o diploma de conclusão do ensino médio. Aqui a gente está entrando numa área... Me enrolei. Numa área residencial. Tem umas casas bem bonitas que eu quero mostrar pra vocês. Mas a gente vai seguir só mais um pouquinho em frente. E aí já dá pra mostrar uns casarões aqui. As casas em geral aqui no Canadá são menores do que as casas no Brasil. Casa de rico aqui é menor que casa de rico no Brasil. Aqui não tem favela, então a gente teria que considerar a parte mais simples do Canadá uma moradia difícil até dizer. Não é classe média, mas é quase. É um bom nível de vida que os pobres daqui têm, vamos dizer assim. O governo dá muito auxílio pra quem não tem dinheiro aqui. Então é muito fácil o cara ter uma boa qualidade de vida. E o salário mínimo aqui é altíssimo também comparado com o Brasil. Deve dar uns 1.600 dólares por mês. É outro nível, né? Aqui na frente a gente vai atravessar a direita. Ou podemos ir em frente. Vamos em frente? Acho que é mais fácil. Eu vou ter que aguardar o semáforo abrir pra mim. Então deixa eu parar aqui um pouquinho. A gente espera. Mas ó, pô, tem um Lexus conversível ali. É uma cidade muito bonita. Será que as pessoas ficam olhando estranho pra mim só porque eu tô com um capacete com um baita de uma câmera em cima? E porque eu tô falando sozinho? Talvez. O cara ficou me olhando ali. Que bizarro. Vamos aguardar mais um pouco. É algo que o YouTube tem me ensinado é perder a vergonha. Hoje em dia eu filmo tranquilo. Olha ali um Golf. É. Passou um Golf uma hora por nós do modelo novo. Que nem é tão novo assim. É de 2006, 2007. Mas nunca foi lançado no Brasil esse modelo que eu tô falando. Modelo bem legal. Acho que, ah, bom, agora abriu o semáforo pra esquerda. A próxima etapa é abrir o semáforo pra gente. Ah, tá muito quente aqui. Tá 35 graus. Com sensação térmica. De 41. Tá, a gente pode atravessar aqui. Tem que tomar cuidado. Aqui é mão única, então só vai vir gente dali de onde tá vindo aquele ciclista. Eu posso atravessar pra cá tranquilo, sossegado. Deixa eu subir na calçada. E aqui tem uma área residencial muito bonita, muito agradável. Adoraria morar aqui, só me falta dinheiro. Vejam o naipe das casas aqui. Tudo arborizado. É muito bonito, muito bonito. E enquanto eu vou mostrando isso pra vocês, comentem aí o que vocês acham desse tipo de vídeo. Se vocês gostam, se vocês querem ver mais. Eu quero mostrar algumas trilhas daqui. Eu não sei ainda o melhor formato de vídeo, mas eu vou pensar a respeito. E tem muito da cidade que eu posso mostrar também. Porque aqui tem muito o que ver. É muita coisa diferente. Que carro é aquele? Parece ser um Kia. Não, é um Toyota. Deixa eu descer. Aí. Que Toyota que é esse? É um Camry novo. Novinho. Deixa eu esperar passar o carro à minha esquerda que eu tô ouvindo. Beleza. Aquilo ali é um Pontiac Grandin. É um híbrido esse carro aqui. Eu vou virar à direita nessa rua. Dá pra vocês verem umas coisas diferentes aqui. Ó, os carros. Nem sei que Toyota que é aquele. Aqui tem muito carro bom. É uma região muito legal. Muito bonita. Muita casa boa. Deixa eu fazer meia volta aqui. Ó, o Mercedão ali. Muito legal. Muito bonito. Em frente aqui, essa rua é sem saída. No sentido que a gente tá indo, vocês veem que tem um gramadão ali. E aquilo é uma zona privada. Propriedade privada. O cara tem isso tudo pra ele. Tadinho. Vamos ver, ó. O Pontiac entrou no lugar errado. Deu meia volta, estou indo embora. Tem uma BMW. Acho que é aquela... O que? X6, X7? Sei lá qual que é aquela. Ela é bem legal. Ó, a região privada ali, ó. Propriedade privada. Tem uns carros bons aqui. Lexus. Essa BMW é muito legal. Isso aqui é um Bentley. Que custa uma fortuna até aqui. Vocês podem notar que é uma zona bem bonita. Olha o tamanho. Meu, essa casa é impressionante. Ó o naipe. Tem um Cadillac ali dentro, versão esportiva. Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Queria mostrar algumas coisas do Canadá que são diferentes. Não se esqueçam de avaliar o vídeo com um gostei, com um favorito. Pra eu entender que vocês querem ver mais material do tipo. Pra me ajudar também com a avaliação e divulgação do canal. E pessoal, ficamos por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.